Fala galera, aqui é a Nanda, e no vídeo de hoje, tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Minecraft celular E no vídeo de hoje, se eu andar, o vídeo acaba, beleza galera? Mas antes de tudo, deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho pra você tá aprendendo o vídeo E assista o vídeo até o final que vai tá me ajudando demais, beleza? E galera, muito obrigado pra quem me ajudou a bater 800 inscritos galera, acho que é crescendo muito rápido né? E vamos tentar bater 1k esse ano, ok? Eu conto com a ajuda de vocês, ok? E galera, caso vocês queiram que eu faça mais outros vídeos de, ah se eu fazer alguma coisa o vídeo acaba Comenta aqui, beleza? Nos comentários que eu vou tá vendo, beleza? Pro próximo vídeo E galera, vamos lá né? Se eu andar, o vídeo acaba, eu acho que é o vídeo mais difícil que eu vou poder fazer né? E bora lá pro vídeo e vamos lá galera, uhul! Estou aqui no meu mundo e eu coloquei um baú pra não ficar tão sem graça né? Que eu já coloquei em outros vídeos também e eu vou colocar nesse aqui também, ok? Pra deixar um negócio mais engraçado, pra deixar um negócio mais graça Se não, eu estaria aqui parada, parada, parada até o vídeo acabar né? Então eu coloquei um baú também pra me tá tendo criatividade pra fazer alguma coisa né? Com os itens que está aqui dentro né? E eu já estou pensando em fazer uma coisa Estou pensando em fazer alguma coisa galera Não sei se vai dar certo Espero que dê certo E eu não sei... Ah, já sei o que eu vou fazer galera Ainda bem que tem árvore aqui O problema é que eu vou ter que ficar esperando muito, 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 muito mesmo Pra árvore crescer Enfim, você já sabe o que eu vou fazer né? Essas, essas... Eu vou falar pra vocês É, cadê o... Aqui ó, a bancada Eu vou colocar isso aqui ó Pra fazer a bancada né galera? Eu não posso andar de jeito nenhum, nenhum, nenhum Ok Pra quem não viu Eu fiz um vídeo, se eu pular o vídeo acaba Pra quem não viu vai lá ver, beleza? Esse aqui é o andar galera Ah, ok Eu não sei se eu vou saber o que eu fazer Mas acho que esse aqui ó Não acho que não foi Eu não sei nem fazer barco galera Ah, tem que ser assim ó Calma que eu tô bugada Poxa, por que que não vai? Como que faz barco? Eu nem sei fazer barco Tá parecendo uma capacete de madeira Mas tá, pera, pera Eu não sei, eu não faço a mínima ideia como faz barco Mas enfim Eu vou plantar uma... Uma coisa aqui Que eu tô pensando em andar de barco por aí Pela... Pela terra aqui mesmo né? Eu não sei se vai dar certo Vou ter que esperar Só que eu tenho que saber como que faz barco Galera, eu não sei Faço a mínima ideia Ai, entendi, entendi Eu tenho que colocar um aqui É um! Um que... Calma Nossa, eu nunca vi um negócio tão difícil Ah, enfim Eu não sei fazer barco Aqui ó Oh, nessa aqui não gente Isso aqui ó Oxi! Ah, tá aqui Uma pá? Uma pá galera? Como assim? Enfim, mas eu consigo fazer um barco sem... Esse negócio de pá? Eu não tenho uma pá não Nossa, que isso? Não sei nem construir nesse negócio Ai Enfim, galera Eu tenho que fazer uma... Ah, não Meu, como que eu vou? Vou fazer uma pá aqui mesmo Vou fazer um negócio aqui ó Aí Aí eu venho aqui Coloco isso aqui ó Assim Aí depois eu venho aqui Aí fiz uma pá Aí eu venho aqui Tá Tá de brincadeira Tá de brincadeira comigo Esse negócio não cresce não gente Não sei nem o que fazer Pera Ah, tem mais um aqui ó Vai Vai Aí ó Cadê meu inventário? Aqui Meu inventário tá aqui Não tá não Aqui ó Inventário Eu venho aqui ó Coloco uma pá Ai ó Embarcar Aí eu ainda Ando por aqui Como que dá ré Enfim Entendi Entendi Tem Oxi Vai meu filho Será que vai quebrar? Tô com medo de quebrar, galera Ah, entendi Eu vou tentar ir pra água, galera Nossa Vai demorar um ano isso aqui Ai Beleza, eu não posso cair Ok Ok Enfim Enfim Eu tenho Enfim Eu só pensei nisso, entendeu Eu tô com fome Não, galera Não tô com fome Vou ter até uma água aqui perto, né Porque Logo nesses vídeos de não andar Não vai ser algo engraçado, né Enfim, galera É isso, não Você tem que fazer isso, né Eu não posso andar Mas É isso, né É isso, né, galera Porque tá andando Não sei pra onde Por causa que Eu quero achar água, galera Esse aqui é Esse aqui é tábua, né Não tá Pra andar aqui no mato No meio do mato Aqui é o animal, entendeu Ai, que bonitinha Olha lá Olha, olha Olha Eu vou Estar no chão da parte dela Nossa, ele vai Corrível Eu vou estar Estar no chão da cima Eu vou pedir Estar lá em cima Enfim Eu vou tentar achar aqui Olha, deixa eu ver Esse aqui Tem mais de coisa Oxi Que que é isso O que foi Por que que você tá Com essa cara Pra mim Oxi Oxi O que Oxi Tão fazendo o que aqui Eu não te amei, não Ela gostou de mim, é Foi, foi Deixa eu ver Bonitinha Nossa, galera Ela é minha amiga O que que você tá Fazendo aqui Ai, que bonitinha Ela gostou de mim, galera Tá Vamos aonde, minha filha Para De gritar Enfim Do nada, gente Ela veio aqui Nossa, mas Não sabia que Que dava pra fazer isso Não é malhama isso, né Não sei Mas enfim Galera Eu gostei demais Olha lá Vai ficar toda hora Falando isso Eu vou tentar Esborar aqui Se aparecer um zumbi Já vem, né Já sabe, né Se aparecer um zumbi Já sabe, né Oxi É assim mesmo Nossa, galera Que isso Quebrou o pescoço Foi Deixa eu ver Ela gospe em mim Oxi, o que que foi isso Tá, enfim Tá fazendo o que no meu barco Vai ficar cuspindo em mim mesmo É melhor sair, então Ah, sério Achava que ia aparecer Um cúper aqui Pra mim Destruir Ah, não Tchau 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 Tchau